Rapaziada, usando o cupom Tribuneira, você tem um dólar de bônus sem precisar depositar nada no site do CSGolfBank. Então acesse o primeiro link da descrição, usa o cupom Tribuneira e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Mari, porteiro dá pra jogar um CSzinho, né? É verdade. Tem um esporteiro bom de bônus. Ih, nossa. Ih, se ele clicar agora, ele consegue, ó. Ganhou, ganhou. Nossa, nossa. Meu Deus, ele tá sem kit. Mari, ele vai fazer isso, ó. Ele vai ganhar. Que trabalho bem feito, hein, Lilinha? Que trabalho. Olha aí, olha lá. Olha lá, que trabalho bem feito, olha lá. E os caras falando, pô, é só continuar assim. O Arte tá lá pro carcerato. Que trabalho bem feito, olha aí. Pô, que beleza. Quatro caras vivos, olha aí, velho. Tá aí, tá aí. Tá aí, que beleza. Esse é o CS de hoje, velho. Tá aí. Que trabalho bem feito, olha aí, ó. É brincadeira, né? Tá aí, tá aí, olha lá. Tá aí, velho. Porra. É brincadeira. Parece que até essas coisas acontecem pra Fulha, pro Guerri chegar no final e falar, se fosse no 14x6 no meio... Olha lá, exatamente aí.